Jesus me dá a tua paz Jesus atende ao meu clamor Jesus me dá a tua paz Jesus atende ao meu clamor Pois eu te preciso demais Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Jesus, eu preciso me envolver Toma minha vida em tuas mãos e transforma o meu ser Jesus, eu preciso me envolver Toma o meu ser em tuas mãos e transforma o meu viver Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Jesus, é tão grande a multidão Jesus, é tão grande a multidão Mas eu te tocarei Eu conseguirei Jesus, me dá a tua paz Jesus, atende ao meu clamor Jesus, me dá a tua paz Jesus, atende ao meu clamor Pois eu te preciso demais Aleluia, Aleluia 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 Jesus, é tão grande a multidão Jesus, é tão grande a multidão Jesus, é tão grande a multidão Mas eu te tocarei Eu conseguirei Eu conseguirei Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Tchau.